Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vou soltar uma sequência de vídeos nessa madrugada, tá? Do que aconteceu na madrugada mesmo, ali, pós, né, a eliminação do Rodrigo. E já vamos começar, então, pela volta da Una e do Luca e a reação da casa ao ver a volta deles, né não? Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. E queria falar pra vocês que lá no canal secundário, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Eu postei os vídeos do bate-papo com o Rodrigo. Tem esse vídeo aqui que ele fala do lance com o Gael e o vídeo que ele fala do Luca, beleza? Então dá uma olhadinha lá no canal secundário, o link tá aqui na descrição, tá? Facinho de achar. Então tá aí a reação da casa pra vocês verem, né, como cada um reagiu e tudo mais. O Luca muito feliz com a volta, a Una também. O Matheus fica muito aliviado com a volta da Una. Gael ali vai comemorar também. Lembrando que um pouco antes ali, inclusive, o Nick já tava ali conversando com o Matheus, né? Meio que se sentindo mal, né? Eu acho que por ter pesado em cima da Una, né? E aí a Una ainda volta, a Una... O problema do Nick é esse, né? Ele também participava daquele grupo que falava meio que mal do Luca na primeira semana. Aí o Luca volta a Hitmaker, né? Venceu o duelo lá, que foi o público que decide. Aí vence o Hitmaker e aí meio que ele muda, né? Então aí já começa... Pô, se ele fizer a mesma coisa com a Una, como eu acho que ele vai fazer, mostra que ele é movido muito às decisões do público e não à dele, né? Enfim, sei lá. Mas tá aí então a reação da casa ao ver a volta dos dois. Então a gente vai seguir trazendo mais vídeos aqui pra vocês diante de tudo que acontece na madrugada.